Como você? Fala Tu és a minha luz A minha salvação E a ti me reter Se ao teu lado estou Segura em tuas mãos Eu já na terra Tu és a minha luz O Senhor Tu és digno de conforto Só em ti confiarei Eu nada perdi Em frente eu me rei Pois eu sei que liber estás E um dia voltarás Do céu, pra luz, do céu Pra sempre reinarás Mas é do céu Como eu já vi a luz A minha salvação E a ti me reter Se ao teu lado estou Segura em tuas mãos Eu nada perdi Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tu és a minha luz Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tu és digno de conforto Só em ti confiarei Eu nada perderei Em frente eu me reter Pois eu sei que liber estás E um dia voltarás O céu, pra luz, do céu E na terra me reter Aleluia Só em ti confiarei Eu nada perderei Em frente eu me rei Pois eu sei que liber estás E um dia voltarás O céu, pra luz, do céu Pra sempre reinarás Aleluia 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 Amém. 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 Pois assim me estás, que eu te colocarás Do céu me buscá, não tem que verás Aleluia Vem Jesus, vem Jesus, para nós Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus Vem Jesus, vem Jesus, para nós Vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus Vem Jesus, para nós Vem Jesus, vem Jesus